Escrevemos histórias com a educação Movidos pela esperança que vem do coração Instituto São José, noventa e cinco anos Formando bons cristãos e honestos cidadãos Pois educar é coisa do coração De geração para geração Eu sou irmã Lúcia Maestro Fui diretora aqui do Instituto São José Em duas etapas A primeira de 1988 a 1991 E a segunda agora de 2008 a 2020 Então eu tenho uma alegria muito grande De hoje falar com vocês O meu coração ainda está muito cheio da alegria De ter vivido aqui tanto tempo com vocês Principalmente nessa segunda etapa Por 13 anos Pensar em Instituto São José É pensar numa escola que não só pensa Não só propõe um estudo Uma classificação Uma busca de um profissional Porém, pensa na pessoa Na pessoa da criança Na pessoa do jovem Na pessoa que vai constituir uma sociedade Que vai dar uma presença na sociedade Quantas lembranças queridas Olhando essa escola E acreditando que o Instituto São José É uma escola que faz uma diferença Na sociedade de hoje Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo Quanta proposta De evangelização De pastoral De estudo E acima de tudo Quanta formação Os nossos jovens As nossas crianças foram recebendo Sempre falamos, né Que o sistema preventivo Que nós recebemos de herança De Dom Bosco e Madre Mazzarello É um sistema preventivo Que olha a criança E a pessoa no seu todo No seu aspecto integral É por isso que A Escola Salesiana E como o Instituto São José É uma escola salesiana De referência Aqui em São José dos Campos Ela propõe alguns espaços E nós sempre falamos Que o espaço da acolhida O espaço, o pátio É um espaço de acolhida Temos a capela Que é um espaço onde se evangeliza E se descobre o caminho da fé E temos o espaço dos ambientes escolares Onde o aluno pensa, estuda e busca O seu profissional futuro E também temos o espaço De cultura, de talentos Que é o teatro, né O teatro, a música, a dança Então o Instituto São José É um espaço De formação integral Eu tenho uma alegria muito grande E um agradecimento muito grande Por ter morado aqui E ter convivido com você Com você que está me ouvindo Porque eu saí há pouco tempo E tenho, portanto, um desejo realmente Que o Instituto São José continue Continue no seu trabalho Continue na sua proposta educativa Evangelizadora Porque realmente 95 anos em São José dos Campos Muita gente, muita gente Passou por esta casa E que alegria estar celebrando Agora é dia 8 de março 95 anos da fundação Do Instituto São José Em São José dos Campos Todos os profissionais Os funcionários Colaboradores As irmãs E de modo especial Você, família Que acredita na nossa educação Que São José Nos abençoe E abençoe a sua família Escrevemos histórias Com a educação Obrigado por assistir Aостanando